Música Estamos de volta com o programa da comunidade Deixa eu ver que horas são Vixe Maria, tá na hora do almoço hein Tá pegada aí fazendo o almoço né Então presta atenção rapidinho nessa super dica que eu tenho da minhoto pra dar pra você Gente, a gente vai contar uma dica aqui valiosa do mundo da culinária Um dos muitos segredinhos da minhoto pra aqueles que gostam de carne Não tem nada melhor do que aquela carne no ponto né Marinada, fácil de mastigar E que dá pra saborear cada pedacinho Pois é, pra deixá-la assim é muito fácil Basta acrescentar vinagre minhoto durante o preparo É o ingrediente ideal pra carnes duras ou com pouca gordura Amaciando e dando mais sabor à carne Fica ideal viu No ponto perfeito Esse é um dos vários segredos do vinagre minhoto na cozinha E a gente quer saber o seu Como é que é o seu segredo? Como que minhoto tem facilitado sua vida na culinária? Quais são os benefícios que o minhoto trouxe pra sua cozinha e suas refeições? Conta pra gente Vai lá na página da minhoto no Facebook Compartilha seu segredo minhoto Que a gente responde pra você com outro segredo Olha que maravilha Tempere com carinho Tempere com minhoto E nesse horário hein A fome tá muito grande 11 horas e 40 minutos Você que tem do outro lado Infelizmente a gente não fala só de comida Não fala só de dica Tem polícia aqui no programa Na terça-feira um marceneiro de 29 anos Foi morto após perseguir E atropelar um suspeito de assaltar a esposa dele No bairro Colônia Terra Nova Na Zona Norte História complicada né? Vamos ver se o Bruno Fonseca traz os detalhes pra gente Pra gente poder entender bem essa história Porque ele vai contar pra gente direitinho Como é que foi a sua ocorrência Bruno é contigo Pois é Márcio O crime aconteceu em frente a este bar Aqui na rua Carvalho Antigo Eduardo Braga No Terra Nova 3 Na Zona Norte de Manaus De acordo com testemunhas O nome da vítima era Henrique Ele tinha deixado a esposa dele em uma parada de ônibus Próximo a este local Quando uma dupla de assaltantes Chegou na parada de ônibus E tentou assaltar a esposa dele Nessa Ele viu tudo Ele viu tudo o que aconteceu ali na parada de ônibus Não satisfeito Ele perseguiu a dupla Quando chegou em frente a este bar Henrique atropelou a dupla de assaltantes Os dois caíram Tanto é que a gente vê aqui Sandália e chapéu aqui Supostamente Dois assaltantes Um deles se levantou E fez um disparo Que acertou o ouvido De Henrique Henrique morreu na hora Aqui na frente do bar Dentro do carro dele Um Montana vermelho Aqui pelas proximidades Ninguém fala sobre o assunto Ninguém quer gravar a entrevista E falaram, né Eles relataram que aqui É um lugar perigoso E eles também conhecem A dupla de assaltantes Que já são acostumadas A fazer esse tipo de crime Aqui nas localidades A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Deve investigar o caso Eu volto com você no estúdio, Márcia Obrigada, Bruno Olha só que situação, né Aquela velha Márcia, minha gente Não dá pra reagir Não pode reagir Não tem como a gente se sair bem Em uma situação como essa A gente já viu policiais reagindo E infelizmente se dando mal Gente preparada Gente capacitada Treinada pra lidar com o bandido Acaba morrendo num tiro Imagina quem é Cidadão, trabalhador De escritório Ou trabalhador do distrito Ou qualquer um lugar E acha que vai se dar bem Lutando com o bandido Sabe por que não se dá bem? Porque infelizmente Ou felizmente O cidadão não tem maldade do coração, não O cidadão não quer Sair matando ninguém por aí, não Só que o bandido quer O bandido quer fazer isso O bandido quer matar O bandido quer roubar O bandido quer destruir as famílias Então só daí a gente já está em desvantagem Porque a gente não está disposto a tudo A gente não está disposto a tudo Porque a gente é cidadão A gente quer o melhor pra humanidade E não o pior Mas infelizmente a gente vê mais um caso Em que o cidadão acabou morrendo Nessa luta que a gente trava Todos os dias Contra a criminalidade Nessa luta que a gente trava Pela segurança O cidadão que acabou morrendo Infelizmente 11 horas e 43 minutos Olha só minha gente Eu trouxe essa informação pra você Que tem do outro lado Logo no início do programa Mariana Rocha Foi conferir a apresentação De uma mulher Ela estava trabalhando? Não Ela estava fazendo comida Pra vender fora? Não Ela estava escondendo droga No quintal da casa dela É destaque de polícia Que a gente traz agora Com Mariana Rocha Aqui na tela A polícia chegou ao local No fim da tarde Desta segunda-feira Por meio de denúncia E encontrou um colete A prova de balas Com o símbolo De uma empresa de segurança Um revólver Calibre 38 10 munições intactas E 30 trouxinhas de maconha Além de um quilo de droga Que estava embalada E enterrada No quintal da casa Uma mulher foi presa E os policiais acreditam Que há outros envolvidos Outros provavelmente Da família dela Que não estavam no local No momento A partir daí Já é uma parte Da polícia civil Que vai fazer uma investigação Em cima dessa ocorrência A acusada foi ouvida E deve ser indiciada Pelos crimes de tráfico De drogas E porte ilegal de arma Denúncias podem ser feitas Pelo WhatsApp da ROCAM O número é o 992807574 Não é necessário Se identificar Isso, é claro Que ninguém vai se identificar Não precisa se identificar Agora, gente Você viu aí os coletes Da Visam? Viu aí coletes De uma companhia De uma empresa Que faz segurança privada? A gente já trouxe aqui Vários casos Para você que está acompanhando O programa da comunidade Nós já trouxemos vários casos De vigilantes armados Que são assaltados Que são mortos E que o objetivo De quem está matando Os vigilantes Infelizmente Porque eu considero logo Isso um homicídio mesmo É levar o colete E levar a arma Para quê? Para fazer segurança Contra o tráfico de drogas Para fazer segurança De quem é traficante Está bom para ti? É mole? É Não é não É muito duro A gente perceber isso A favor do tráfico Não é o cidadão Que está se defendendo O traficante Não é o bandido Que está se defendendo Da própria criminalidade Que ele está mentindo Essa que é a realidade Então eles roubam isso aí Para na hora de uma briga Na hora de uma confusão Estarem protegidos Aí rouba O colete da Visam Da empresa De iniciativa privada Mata o vigilante Que está ali trabalhando Para poder sustentar a família Leva a arma dele Porque uma arma dessa aí É difícil você comprar Quer dizer, era para ser difícil, né? Porque quem não tem porte de arma Não precisa Não tem que ter arma E aí acaba roubando as pessoas E usando esse colete Para poder se defender É triste, né? Uma situação dessa Mas essa daqui acabou para ela, viu? Essa aqui não vai se defender Dentro da cadeia Das coleguinhas que ela vai fazer Das amigas que ela vai fazer No centro de detenção provisória E principalmente Lá na cadeia pública feminina Vai ter que se defender lá Agora 11 horas e 46 minutos É triste a gente O versículo de notícia, né? Porque tem muita mulher A mulher é para estar No trabalho Lutando todo dia Para ganhar seu espaço Criar seus filhos E assim Agora eu quero conversar Com você que está aí do outro lado Que teve seus filhos Que tem seus filhos Que trabalha todo dia Honestamente Que a gente sabe Que é difícil Não é fácil não Então fica atenta aí Porque a TV em Tempo Tem uma super promoção Para você que é mãe A mãe vai ganhar Um dia de salão de beleza Na Carol Beauty Center E um super conjunto Da Reverso 92 Lá com a Lene Nascimento E para participar É muito fácil Vai estar aqui no nosso programa Além dessa premiação Lá na Carol Beauty Center E na Lene Vai estar aqui no programa Apresentando o programa Junto comigo Não vai só vir me visitar não Vai apresentar o programa Vai chamar a matéria Vai mandar beijo Peixinho Coração Esporte Fazer tudo isso E para participar É muito fácil Tem que responder a pergunta Por que Colo de mãe É o melhor lugar do mundo? Por que colo de mãe É o melhor lugar do mundo? Você vai enviar a sua resposta Com uma foto da sua mãe Para o WhatsApp do programa agora É isso que está na sua tela 991537959 Ou você vai lá comentar No post oficial do Facebook Do Em Tempo Tem o post lá No dia 20 de abril Quem comentou E postou já a sua frase Lá no dia 20 de abril Já está participando Mas se eu não me engano A gente vai repostar Não é isso diretor? Confira A gente vai repostar A gente vai fazer repostagens Para poder você ir lá Comentando E já está lá no Facebook Do Agora Mas pode também postar No Facebook do Agora Só do Em Tempo Só da TV Em Tempo Oficial Vai direto Para o dia 20 Então a postagem É do dia 20 Mas lá no Agora Você vai ser redirecionado Para a postagem Do dia 20 de abril Que é o Facebook Da TV Em Tempo Então vai lá E responde a frase Olha aí Está acompanhando agora No Facebook Pessoa que está ligada Para a gente Olha aí Está lá no Facebook Do Agora Aí já vai lá Para o dia 20 Está vendo aí E você não se preocupa não Que todos os dias A gente vai fazer isso Já tem um monte Põe a frase aqui Será que dá Para eu ler Algumas frases aqui Diretor Está muito pequenininho Não estou conseguindo ler Aumenta só mais um pouquinho Ok No colo No colo da minha mãe Eu me sinto segura Ela tem a capacidade De ouvir o silêncio Adivinhar sentimentos Encontrar a palavra certa Nos momentos incertos Nos fortalecer Quando tudo ao nosso redor Parece ruir Sabedoria emprestada Dos deuses Para nos proteger E amparar Fez um poema Vale Está valendo Jamil está participando A Ana Lúcia diz ali Olha Colo de mãe É o lugar Onde nos encontramos Onde a gente encontra Paz, alegria É o lugar De onde vem O amor verdadeiro É o nosso refúgio É o nosso refúgio E de onde flui O amor Lembrando Que tem que ser uma frase Que tem que ser demonstrada A criatividade do filho Tem que vir uma coisa assim Do coração do filho Então o filho tem que expressar O sentimento Pela sua mãe Tá É uma frase Não pode colar na internet Não vai valer Por quê? Porque a gente sabe Que você quer dizer aquilo Para sua mãe Mas o legal da promoção É você dizer Com as suas palavras E outra coisa Veja com a sua mãe Conversa com a sua mãe Porque você está Correndo risco de ganhar E se você ganhar A mãe tem que ser descolada A mãe tem que ser virada Tem que vir aqui E dar um baile Aqui no nosso programa Viu? Então fica ligado Você que está aí do outro lado Se a tua mãe é muito tímida Muito introvertida Vê se ela vai conseguir Se soltar aqui no programa Não dá para fazer surpresa Com a mãe não Fica ligado Você que está aí do outro lado Tá Para participar é fácil Está dada a dica A gente vai fazer uma triagem Vai ligar para conversar E tudo Para poder saber Qual é a frase Porque a promoção Gente É a frase Ótimo Primeiro critério De classificação A frase É o que a gente vai procurar primeiro Vai ver a frase E vai conversar com as pessoas Se as pessoas acharem Não, minha mãe não vai Eu ia ficar tímida e tal Então não dá A promoção é Fazer a Reverso 92 Carol Bell Center No Dia de Beleza E também Vir aqui no programa Para me dar um banho De apresentação aqui Quero saber, hein? Tomara que eu não perco emprego, hein? Ah, tem? Tem um prêmio surpresa também Claro que o diretor não me disse Porque ele sabe Que se ele me dizer É capaz de poder com a língua Todos os dentes, né? Mas tem prêmio surpresa também Para as mães Olha só, gente Esse é o post Procure esse post, tá bom? São 11 horas e 51 minutos Vou falar em mãe Carinho Amor Quem foi que disse Que mãe é só aquela Que põe o menino no mundo? Mãe é aquela que cria Mãe é aquela que adota Mãe é aquela que o amor Vem do coração Sem precisar que o sangue Seja o mesmo E que aquela pessoa Que ela ama Tenha a mesma carne, né? E a gente vai voltar agora Lá para o Abrigo Moacir Alves Onde tem um monte de mãe lá Mãe que adotou essas crianças Maravilhosas E o Bruno vai trazer para a gente As informações do desfile Do fim de semana Bruno, é contigo Oi, Márcia A gente volta a falar aqui Do Abrigo Moacir Alves É um local tão bom, né? Que a gente fica Chega a ficar espiritualizado Olha só, a gente A 29 vai ter aí A feijoada, né? Deles aqui do Abrigo Para arrecadar fundos Para manter aí As atividades que São realizadas aqui Para a própria comunidade Tem jiu-jitsu, judô, capoeira Entre várias outras Atividades esportivas Tem a fisioterapia, né? Porque, Márcia, olha só A maioria das crianças, né? Que estão aqui Das pessoas que estão aqui No abrigo Que moram aqui E são pessoas que estavam Em situação de vulnerabilidade E chegaram na casa Por meio do conselho tutelar E no dia 29 Vai acontecer essa feijoada aqui Que tem como tema O belo das diferenças A gente agora mostrou, né? Na passagem de bloco Mas a gente está mostrando aqui, ó Essas peças São uma das peças Que modelos Vão estar vestindo aqui Na passarela do Abrigo Né? No dia 29 Nessa feijoada Vai ter atração Com a minha amiga Márcia Siqueira Com a Lucilene Castro Do Elas Elas Cantam Samba Vai ter muita coisa boa aqui E isso é Pra, né? De direcionar Pra esses Pra sustentar aí, né? Pra ajudar também Esses cursos Que acontecem aqui Tem um telefone Que ainda agora a gente Procedeu aí, né? Márcia Quando a gente estava No Facebook E a gente tem aqui, ó 98415 7022 É o número que você pode Fazer a sua doação 98415 7022 A gente vai conversar agora Com a diretora Aqui do Abrigo Que é a dona Claudete Maria Diretora Aqui do Abrigo Claudete São oito anos já São oito edições De feijoada, né? Esse é o oitavo ano Graças a Deus Então aí Como é que vai ser Essa programação Pro dia 29? Esse ano a gente Tem um diferencial A gente tem Asas do pagode A gente tem As mulheres que cantam samba E nós vamos ter O lançamento Da nossa grife O belo das diferenças Com o desfile De uma modelo E dos modelitos Do Abrigo Moacir Alves Olha só A gente agora Vai fazer o desfile Aqui direto Da nossa passarela Do Abrigo Pra você que está em casa A gente vai acompanhar agora Vamos ver aí, ó Vamos ver A primeira a gente vai acompanhar Eles aqui mesmo Do Abrigo Quem é o primeiro Que está vindo aí? Primeiro é o Junilson Com uma bermuda Que nós fizemos Pra ele usar Cadê ele? Vem pra cá Vem, vem Vem, Junilson Só o Junilson Cadê o Junilson? Não está vindo? Ele é cadeirante E mora aqui há quanto tempo já? Ele já está aqui Há sete anos Só está vindo o Junilson Primeiramente Junilson Depois é o Felipe Com uma sunga Que nós fizemos Pra ele também Tá? Nós temos a Silvinha Com o Maior Modelito do Abrigo E a Silvana Também Olha só Fica aqui Esse aí, ó Mostra Bora mostrar aqui Pra quem está em casa Vamos aqui, ó Aqui Aí de frente Olha só Esse aqui Ele já mora Cinco anos aqui, né? Isso Cinco anos As duas são irmãs Fizeram questão De usar os Maior Junto com a modelo Pra ser fotografadas E agora a gente vai tentar Conversar aqui Como é que é teu nome? Giovana É? Tu vai desfilar também no dia? Vou Vai O que você quer ser aí Quando você crescer? Modelo? Modelo Ah, vai ser modelo E você? Eu sei que esse aqui Já é conhecido nosso Viu pra você que está em casa A gente já veio fazer uma matéria aqui Um dia desses E ele luta jiu-jitsu, não é? É É? Já é campeão É E vai desfilar também Vou Ah, e você? Tá Tá com vergonha? Não Tá E tu é irmã dela, também vai ser modelo? Vou Ah, olha só E agora a gente vai mostrar também Aqui a nossa modelo Que é amazorense Mas mora em Londres Ela veio especialmente aqui É a Tássia Cialini Ela que já está dez anos Fora da cidade de Manaus E ela veio, né? Cumprir aí Esse chamado especial Aqui no Abrigo Moacir Alves Pra... Pro dia, né? Vinte e nove Ela vai estar aqui Também com esses modelitos aqui Feito por costureiras Né? Da comunidade E a gente vai conversar um pouquinho com ela Agora aqui, ó Tássia, bem-vinda ao Agora Obrigado aí por estar com a gente Tássia, dez anos já fora? Dez anos fora Saiu aqui já pequenininha Pequenininha Uma criança Praticamente uma criança Eu tinha 14 anos Quando eu fui pra Paris a primeira vez E agora você desfila em grandes passarelas Mundo afora Mundo afora Muitos trabalhos Muitos lugares Muitos países Muitas culturas É muito legal Bacana, né? E veio especialmente Pra esse dia especial Do dia 29 Pro dia 29 Pro desfile Pensando nas crianças Isso é bacana, né? Pra você que tá acostumada A desfilar em grandes passarelas Vai ter aí Algo do coração É uma parte do meu trabalho Que é feito com muito mais amor Do que só o profissional É de coração Sabe? É bem mais especial É bem mais especial Bem mais especial E quem você achou dos modelitos? Eu amei Eu amei As estampas São super confortáveis Então acho que vai entrar Na vida das pessoas Todo mundo vai querer adquirir O seu, sabe? É bem bonito Eu tô amando Eu já escolhi uns 3, 4 looks Pra mim já Pra levar pra fora também Olha só Então pra você que tá em casa Tá todo mundo convidado Pro dia 29 Aqui No Abrigo Moacir Alves Gilmárcio Eu volto com você no estúdio Obrigada Bruno 11 horas e 57 minutos Que mulher linda Essa amazoninha Tava aqui conversando com o Ivan Linda Ela é linda E é bonita por dentro e por fora A gente tá vendo que ela se dispõe aqui A colaborar Com essas crianças maravilhosas Esses meninos maravilhosos aqui Lá do abrigo Moacir Alves Aí já tem gente ali fazendo a foto Né? Fazendo pose também E ela é linda Realmente é linda E essa barriga né Luana Que barriga que não tem né? É uma barriga que não tem É uma barriga zero Negativa Quase negativa E olha aí Olha só Que boçal Que boçal Olha aí ó Que linda ela Viu? Ainda faz carão Tá vendo que ele tá fazendo carão Ele tá fazendo assim ó Né? Tá fazendo carão também ali né? O rapazinho lá que mora lá no abrigo Moacir Alves Tá fazendo pose Porque ele é lindo E tá ali fazendo pose também Tá? Então vai ser dia 29 Todas essas pessoas maravilhosas Que vivem lá no abrigo Moacir Alves Cuidados com muito carinho pela Claudete E por toda a equipe do abrigo Estão lá fazendo bonito E a gente já trouxe aquele rapaz ali Ele já veio aqui Já dançou aqui Boi e tudo Que ele sempre tem esses efeitos A feijoada do abrigo Moacir Alves Vai acontecer no dia 29 de abril Começa a meio dia Tá? Tá lá ó O telefone pra contato Tá aí no detalhe Lembrando que esse é um evento Mas você pode colaborar Quando você quiser Não precisa esperar o dia da feijoada não São 11 horas e 59 minutos A gente vai pra um rápido intervalo E volta já já Mas quem tá ligado com a gente no Facebook Fica ligado que a gente vai continuar Vindo pelo Facebook Tchau